Olha aí, banca definida no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e quando tem banca definida em concurso de tribunal é uma correria, né, a galera querendo fazer o concurso, enfim, vou falar sobre esse concurso agora do TRT do Ceará e vou dar dicas pra vocês aí que estão estudando para a área de tribunais. Já fui analista judiciário de TRT, trabalhei cinco anos no TRT 21, é bom demais, tanto que eu deixei de ir para três concursos, né, eu fui nomeado em três concursos de auditor eu preferi ficar no TRT, só saí pra vir para a Cefaz de Pernambuco, que é onde eu tô hoje, né, hoje eu sou auditor fiscal, pra você ver como é bom ser servidor no Tribunal do Trabalho, beleza? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse concurso, se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, prazer, né, eu sou auditor fiscal, como já falei, já fui analista judiciário do TRT, já fui analista de DPU, já fui militar, tô no serviço público aí desde 2004, né, e sou mentor para concursos desde 2017, né, passei um tempo no Estratégia Concurso, saí e estou trabalhando no meu site tem um tempo já, se você quiser me contratar é só falar aqui no primeiro link da descrição do vídeo, lembrando que eu não vendo sapato de um número só, né, meu acompanhamento é individual de verdade, beleza? E vamos lá, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse concurso, o concurso do TRT Ceará, a banca está definida, tá, que é a sede do tribunal, né, do TRT, muito bonito o prédio aqui, um prédio histórico, e a gente vai trabalhar com a banca que é, pra quem estuda para concursos de tribunais, não é desconhecida, né, a gente tá falando aqui da Fundação Carlos Chagas, que é uma banca tradicionalíssima em concursos de tribunais, eu gosto muito dela, gosto de todas, né, eu já passei em concurso da FCC, esse meu concurso aqui da Cefaz, concurso do Sebrasp, né, que é o TRT 21, já passei em FGV pra Tribunal de Contas da Bahia, por exemplo, enfim, pra mim é tudo igual, né, quem sabe, sabe, então eu quero que vocês entendam que a preparação, ela deve ser feita de forma estruturada, focada na área, vocês não devem se restringir apenas ao TRT 7, pensar de uma forma macro, né, pensar em TRTs como área, foi assim que eu fiz a minha aluna, a Luciana Fonseca passar em 5 concursos de TRTs em um semestre, ela fez provas em agosto, setembro, outubro e duas provas em dezembro e passou em todas elas para o cargo de oficial de justiça, o depoimento tá aqui no YouTube, incluindo primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar, enfim, é assim que a gente tem que trabalhar, de forma estruturada, beleza? Então eu quero que vocês entendam que tudo que eu vou falar pra vocês aqui se aplica para essa mentalidade, essa forma de trabalho, que é uma das metodologias do método, da mentoria, tá, que é uma das metodologias não, que compõe a metodologia que eu utilizo na mentoria, que é o estudo incremental, tá bom? Se você ainda não sabe o que é isso, dá-lhe o Google aí, ó, estudo incremental, beleza? Que você tem que saber aí de cor e salteado. Mas vamos lá, então, o que a gente tem hoje, ó, FCC definido, cargo técnico e analista, lembrando que agora tudo é nível superior, o salário inicial por enquanto é 8.500 para técnico, 13.994 para analista, a tendência é que essas remunerações, elas se equiparem, tá? Ou cheguem mais próximas, elas estão distantes hoje, porque a estrutura da tabela remuneratória dos tribunais é assim, ó, tem uma tabela de técnico e tem uma tabela de analista. A de técnico acaba e ainda tem uma sobrinha que tem uma laminha aqui. O que é que vai acontecer no futuro próximo é isso aqui, ó, a de analista tá aqui, a de técnico vai pra cá, certo? Então a gente vai ter uma diferençazinha aqui no início no final, mas vai haver essa, essa, a tendência é que haja essa coincidência aqui em alguns outros, porque são cargos de nível superior não faz sentido, beleza? Ser tão distante assim. Fazia sentido quando era nível médio. Ou seja, isso reforça ainda mais a importância de estudar pra tribunais e esse up que a carreira de técnico deve ter nos próximos anos. inclusive eu conheço técnicos judiciais, é, judiciários que não vão estudar mais, porque a expectativa é muito boa para a carreira, beleza? Aqueles que querem se contentar com a carreira de apoio, né? Eu falo carreira de apoio porque dentro de um tribunal a carreira fim, a carreira top é a carreira do magistrado, beleza? Serão ofertadas vagas para técnico e analista, porém ainda não temos as informações sobre quantitativos e cargos, lembrando que a gente tem uma vastidão de especialidades de cargos, cargos sem especialidade, para técnico e analista, tá bom? Hoje a gente tem 76 cargos vagos no tribunal de técnico e 28 de analista. Ah, uma questão interessante entre tribunais aqui, em relação aos tribunais, é que geralmente o concurso é para uma vaga mais cadastro e reserva aí, mas eles chamam bastante, tá bom? E outra coisa também é que você pode ser de outra região, passar no concurso no Ceará e conseguir uma permuta ou redistribuição e conseguir ser deslocado. Até entre TRT e TRE você pode ser redistribuído, tá bom? Bora lá, aqui ó, essa é a tabela remuneratória, o técnico vai de, inicia com 8.500 hoje, 2.025, 9.000 e o analista inicia hoje com 13, 2.025, será 14.852, tá? Além disso, os servidores fazem jus ao auxílio alimentação. Lá no TRT quando eu trabalhava, além disso aqui eu recebia também um subsídio, uma indenização ao que eu gastava com saúde, com plano de saúde, tá? E ainda tinha os adicionais, adicionais de qualificação, enfim, tinha outras vantagens lá que faziam o meu salário ficar bem interessante, tá bom? Aqui a gente tem dois salários de técnico e analista, vocês veem que no final das contas aqui, ó, por N fatores aí o técnico acaba ganhando mais do que o analista nesse caso, né? É, mas enfim, a gente tem outros ganhos, né, que são indiretos, tem as funções comissionadas, tá vendo aqui, ó, tem as funções comissionadas, carga em comissão. Eu, por exemplo, entrei no tribunal sem conhecer ninguém e fui subindo, 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 consegui uma, eu tive FC2, FC4, FC5, CJ1 e CJ3. Ocupei três funções e dois cargos comissionados no tribunal em cinco anos. Então é muito rápida, é muito rápida a valorização, é bem legal. Trabalho em tribunal é bom demais, muito bom. Galera, em 2013, 2014, eu ganhava ali, é, bruto, 23 mil reais. Era mais do que o salário que eu ganhei inicial na Cefaz. Quando eu vim pra Cefaz e Pernambuco, eu vim ganhando menos, seis mil a menos do que eu ganhava lá, pra vocês verem a diferença, como era bacana. Por isso que eu não fui pra qualquer concurso. Eu vim realmente porque, aí hoje já, o jogo já virou, né? Hoje eu ganho bem mais do que um, eu ganho equivalente a um juiz hoje e aí por isso que vale a pena estar aqui. E sem dever nada a ninguém, sem cargo, sem nada, né? Puro, tudo meu. Tudo do meu cargo, beleza? Isso aí é bacana pra caramba. Galera, eu falo, é, sobre o concurso público com entusiasmo, porque eu mudei a minha vida com o concurso público, pô. Quem me conhece, conhece de longa data, sabe de onde eu vim, entende o que eu tô falando, pô. Minha mãe, pra criar meus três filhos, ela fazia faxina, fritava coxinha, trabalhava em lanchonete, fazia tudo. Então, eu consegui, nessa realidade, estudando em colégio público, eu não tinha, é, a gente não tinha casa própria, nada disso, e a gente conseguiu fazer, eu consegui fazer a minha trajetória toda com o concurso público. Até minha mãe, minha mãe foi aprovada em concurso público com 40 anos, né? Até hoje ela é concursada e ela passou depois de um tempo. Então, assim, são exemplos de como que a gente pode ter uma vida mais interessante se a gente passar no concurso público, beleza? O último concurso do TRT Ceará foi em 2017, foi o Sebrasp que organizou, tá? Foi uma vaga imediata, mas cadastro reserva que eu falei pra vocês, geralmente vem uma vaga só, tá? E o resto é cadastro reserva isso aqui para não haver comprometimento, né? E olha o tanto de inscritos, por quê? Concurso de Tribunal do Trabalho é top dos tops, beleza? E trabalhar no Tribunal do Trabalho é a coisa mais linda do mundo. E a gente tem aqui, ó, área administrativa foi cadastro reserva, mas a gente teve, ó, área administrativa, o AJA, o AJ Contabilidade, que é o meu, né? Medicina do Trabalho, Medicina e Psiquiatria, Odontologia, TI, aí teve AJJ, uma vaga mais cadastro reserva e ainda teve Oficial de Justiça Avaliador Federal, cadastro reserva também, tá? Para técnico foi o TJA, apoio administrativo e tecnologia da informação, tá? Só foi uma etapa, prova objetiva de múltipla escolha, com conhecimentos básicos e específicos, né? 30 de conhecimentos básicos, 60 de conhecimentos específicos e a duração foi de 4 horas e 30 minutos. A gente teve, ó, só para vocês terem uma noção aqui, ó, conhecimentos gerais, língua portuguesa, legislação e ética, direito administrativo, tá? Direito constitucional, raciocínio lógico e atualidades. E aí tem algumas, algumas características aqui específicas de alguns carros. Conhecimentos específicos para analista administrativo, área administrativa, foi direito constitucional, direito administrativo, administração geral e pública, direito de trabalho, processo de trabalho e AFU, tá? Não é muito comum cobrar trabalho, processo de trabalho para a área administrativa, mas cobraram aqui nível de noções, tá? O analista judiciário, área judiciária, que é o AJJ, ou mais do mesmo, constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Esse é o núcleo duro de tribunais de trabalho que você precisa estudar. Tu tem que ficar bom nisso aqui, pô. A Luciana, aquela aluna que eu falei para vocês, ela passou dois anos e meio comigo na mentoria. Dois anos e meio. Ela girou esse edital cinco vezes. O edital de AJJ, que é igual ao de Oficial de Justiça, tá? Igual. Aqui, ó. Não muda nada, não, ó. Tá vendo? Não muda nada. Aí não tem como não passar, pô. Isso sem pausa. Agora tem que ter vergonha na cara, tem que ter muita força de vontade e paciência, né? Porque estressa, enjoa. Ninguém quer ficar girando o mesmo edital várias vezes, né? Quem quer? Ninguém, ninguém, eu não conheço ninguém, ninguém gosta de ficar voltando na aula 00, por exemplo. Mas tem que voltar. Mas quando é que a gente para de voltar para a aula 00? Quando a gente passa no concurso, aí a gente para. Entendeu? Então, a gente tem que entender que é o reforço de estudo, o reforço de sinapse que faz a gente performar nas cabeças. Então, tem que ter essa paciência. É o que eu peço para quem vai entrar na mentoria. Paciência, vergonha na cara e força de vontade. Beleza? Então, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Essa minha linguagem, desculpe se eu estiver sendo rude, é a linguagem mais direta que eu posso ser para você não perder seu tempo. Porque eu imagino que você já deve ter ouvido lorota pra caramba aqui na internet. No YouTube, então, meu Deus do céu, né? A gente ouve cada coisa. Às vezes, quando eu vejo umas coisas que eu não acredito que esse cara está falando isso, não. Mas vamos lá. O TJ, cobraram administrativo, constitucional, trabalho, processo de trabalho e administração. Tudo em nível de noções. Como agora é nível superior, eu acho que não vai vir assim mais não, tá? Ali, puro mesmo. Beleza? Só pra reforçar aqui, ó, quais são os objetivos da nossa mentoria? Te ensinar a estudar do jeito certo, seguindo o método 4.2. Muita gente me pergunta, professor, como é esse método 4.2? Vou dar uma pincelada pra você ver daqui a pouco, tá? Economizar o seu tempo e fazer você tornar a sua aprovação algo inevitável. Esse é o meu objetivo. Eu quero que você sinta que a sua aprovação é algo assim que não tem como correr de você. Você não tem outra saída se não ser aprovado, tá? Isso você consegue com o método 4.2, onde a gente tem mais objetividade nos estudos. A gente vai usar só PDF, videoaula e questões. Se você me contratar na mentoria aqui, você não vai gastar mais dinheiro comprando porcaria na internet. Mapa mental, flashcard, essas coisas. Você vai usar, vai comer o PDF raiz, o original, vai ver videoaula quando não estiver entendendo e vai fazer questões. Sem firula, sem frescura e sem perfumaria, tá? No método 4.2, a gente vai dividir sempre a carga horária em tempos entre 60 e 120 minutos. Geralmente, eu gosto de trabalhar com tempos de 90 minutos. Alternando dois grupos de disciplinas, que aí a gente vai conseguir colocar a quantidade de disciplinas que couber a tua carga horária em dois grupos, né? E a gente vai alternar esses dois grupos. Quatro dias para estudar teoria, fazendo questões de fixação e dois dias com... fazendo revisão, a partir das questões de teste. Então, imagine que a gente trabalha sempre assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Olha como é simples. A, B. A, B. Revisa A, revisa B. Nos quatro primeiros dias, teoria mais questões. Nos dois últimos dias, questões mais revisão, tá? A proporção TQR aqui é 50, 42, 8. Então, teoria, questões, revisões. Por isso que a gente consegue bater o edital tão rápido. No método 4.2, você vai bater o edital tão rápido que você vai achar estranho. E aí, quando você começar a segunda, terceira batida, você vai ver a coisa explodindo na tua cabeça. Como é, qual o poder desse reestudo, tá? Que você vai experimentar na prática se você entrar na nossa mentoria. Beleza? Se você tiver dúvidas, quiser contratar, aqui, ó. O WhatsApp é esse, 998387454. E eu vou ficando por aqui. Lá no meu Instagram, arroba.rafaabarbosa. Eu posso responder tuas dúvidas lá no inbox. E aqui, se você quiser, deixa nos comentários aí que eu respondo. Grande abraço. Fique com Deus. Fui.